Ai ai, deixa eu botar aqui a minha máscara, porque eu esqueci de botar, o Robin saiu, acho que foi para a casa dos pais dele, eu não sei o que aconteceu com o Robin, eu não sei onde que o Robin foi, eu não sei, não sei, não sei mesmo, deixa eu ver, será que tem alguém por aqui? O que é isso, verde? Ó, moço, quem é você, hein? Sou o Hulk, quem? Sou o Hulk, Hulk? Ah, você é o filho do Hulk? Aham, peraí, você vai ficar só pulando aí, não vai conversar comigo? Você é aluno novo? Sou. Ah, bem-vindo à escola de heróis, eu sou o Homem-Aranha. Aqui, olha o que eu sei fazer. Uhul! E aí? Opa, acho que ele consegue, tá bom. Você consegue subir aqui? Calma aí. Cadê? Vou aqui. Moço, você é bem forte, hein? Isso, eu sou bom de pôr. Vem aqui, vem aqui, eu vou te apresentar à escola, peraí, ó. Vem aqui, ó, vamos descer aqui. Você é forte? Então quebra o chão aí, quebra o chão. Ih, tá fraco. Eita, pega, você é forte mesmo, hein? Ah, tem como consertar isso? Esquece, alguém vem aqui consertar. Vem aqui. É... O que é que eu te apresentei à escola? Não sei. Você já tem o seu... Eu não sei o que é o seu quarto. Ah, eu acho que o seu quarto... Eu acho que o seu quarto fica lá pra trás da escola, que tem vários outros quartos lá na escola. Pode ir lá ver? Não, não. O diretor vai te apresentar depois lá. É porque eu não posso ir lá. Aqui é a minha área. Ô, Ruki! O quê? Velho, espera. Olha aqui, ó. Aqui é a cantina. Aí, aqui... Eu, meu amigo, a gente roubou as comidas daqui de noite. Fala sério, meu. Vocês fizeram o quê também? Fizeram o quê também? Ah, a gente trollou o diretor lá, fez um monte de coisa. Vocês botaram a moeda? Como tu sabe? Ué. Ah, esquece, mas... É... Caraca, velho. Ah, ali também tem uma piscina. Piscina. Depois, o diretor te mostrou lá depois. Eu tomara que a sua sala seja a mesma do que a minha. A sua sala é a B? Aham. É, moleque, tu vai conhecer o Robin. Ele é mó legal. Olha aqui. Essa daqui é a nossa sala. Aqui, ó. Hoje não tem ninguém. Hoje não tem aula? Não, hoje é sábado. Ou é domingo? Eu tô até esquecido. Ai, ai. Vou acabar ver a segunda. É, bora lá, bora lá. Mas lá no segunda não tem tanta coisa assim, não. Eu tenho uma... Aqui, tipo... Tem uma arena dos heróis aqui. A gente pode lutar. Aqui é a sala do diretor, mas a gente não pode lutar. Vamos andar com a aventura aí, bora lá. É, olha. Tá cheio que o diretor é bom. Não entra, não entra. Vamos lá. Vai. Não, a gente já tá no segundo lugar. Bora lá no terraço. Terraço? Eu amo. Cara, é muito legal essa escola. Você vai ver. Olha ali. Ali é o sinalizador do... Do... Como é que se chama? Ah, é do visão. Tá vendo? Tô vendo. É visãozinha. Olha pra um dois. Eu e o Miguel já pulou de asa delta aqui. Já? Já. Eu duvido você me alcançar. Eu vou... Ah, isso eu não sei o que fazer, né? Já ouvi. Me espera. Deixa eu mostrar os quartos. Do... Da... Do primeiro... Dos primeiros quartos aqui. Cadê você? Ih, tô no mesmo. Ah, não. Eu tô perto do visão. Na casa do visão. Ai, meu Deus. Aqui. Aqui é a sala do... É... Ai, como eu posso dizer? É a casa do visão, né? Aqui, ó. Aqui é a do visão. Aqui é a do Deadpool. Algum dia eu vou entrar aqui com o meu amigo Robin. Se você quiser vir, tá convidado. É. Eu vou destruir a casa dele. Se o Robin não tiver... Mas eu acho que sabe o que aconteceu com o Robin? Eu acho que ele tava passando mal. Porque não tinha uma aula. Ele tava com dor de barriga. É. E ele é meio medroso, sabia? Ele não gosta de fazer. Ele é todo medrosinho. Quando você vai subir no telhado, você é com um pum? Ah, não, né? Mas eu tenho teia. Se eu quiser, eu te prendo. Cara, eu sou muito forte. Só isso aqui. Sabe o seu capoteiro? Sei. Por quê? Olha aqui, ó. Teia! Limpa isso. Daqui um tempo vai secar, cara. Não precisa destruir. Não precisa. Olha aqui. Olha isso. O que é aqui? É uma fogueira. A gente conta as histórias, às vezes. Eu quero saber onde que é o meu quarto. Seu quarto fica lá atrás da escola. Ai, que vida boa se ficar aqui. É, cara. Aqui é muito bom. Tá preso? Não tem problema? Vamos! Quer comer alguma coisa lá no quarto meu e do Robin? A gente roubou algumas comidas. Bora. Dá, continua lá. Tem muita coisa gostosa. Se eu ir por dentro, você puder fazer uma bazaia secreta. É, eu acho que eu posso até fazer. Mas vem, 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 vem. Entra aqui. Acho que eu... Acho que eu entrou no quarto errado. É, acho que você entrou. Sai daí. Acho que é o quarto da... Ah, eu esqueci o nome. Estrela? Não sei. Vem, vem, entra, entra. É muito... Ó, eu acho que... Eu acho que eu vou abrir essa gaveta aqui que acho que tá aqui.